Olá, boa noite. O Realidade em Pauta está começando agora para apresentar e discutir um dos graves problemas que o mundo enfrenta atualmente. A onda de imigração observada principalmente na Europa é tema de sérias preocupações para governos e organismos humanitários, econômicos, acadêmicos. A explosão dos movimentos de imigração em massa com destino aos países europeus acendeu o sinal de alerta para a comunidade internacional, principalmente pela reação colateral na política desses países com o crescimento de uma retórica anti-imigração e de fechamento de fronteiras. Hoje o Realidade em Pauta explica as principais razões que levam milhões de pessoas no mundo a deixar os próprios países e a se arriscarem rumo ao desconhecido em busca de sobrevivência. Guerra Fome Intolerância religiosa São vários os fatores que causaram a maior crise migratória no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 2015, o mundo testemunhou a invasão da Europa por pessoas buscando a sobrevivência. O ano marcou a explosão no fluxo migratório para o continente, por terra e pelo mar. Milhões de imigrantes já se arriscaram para fugir da certeza da morte nos próprios países. E os estados-membros da União Europeia entraram na rota de quem não tem garantias da terra natal para viver em paz e segurança. A Síria é o país de onde mais saíram imigrantes nos últimos anos. A guerra no país, que já dura sete anos, continua causando mortes e fugas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG sediada no Reino Unido, diz ter registrado 353.900 mortes no país. Outras 56.900 pessoas estão desaparecidas e são consideradas mortas. 410.000 mortes causadas pelo conflito em sete anos. Aqueles que podem, fogem. Os registros são de que 5.600.000 sírios abandonaram o país para tentar sobreviver longe da guerra. De acordo com a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a vizinha Turquia recebeu a maioria dos pedidos de refugiados sírios. 3.500.000 até fevereiro de 2018. Líbano, Jordânia, Iraque e Egito aparecem em seguida. Por toda a Europa, diversos países receberam pedidos de asilo. A Alemanha encabeça a lista com 525.262 pedidos, de acordo com os dados de fevereiro divulgados pela agência da ONU. Suécia, Hungria, Áustria, Holanda, Grécia, Bélgica, Dinamarca, Bulgária e França completam os dez principais destinos entre os milhões de sírios que fogem de um país em colapso. Mas também há embarcações clandestinas, sem qualquer estrutura, que cruzam o Mediterrâneo partindo da África em direção à Europa. Barcos superlotados passam dias em alto mar carregando homens, mulheres e crianças que tentam a sorte como última alternativa em favor da vida. Mas a esperança de dias melhores não serve de proteção contra os perigos de uma travessia turbulenta. Só em 2017, mais de 100 mil imigrantes conseguiram chegar à Europa cruzando o Mediterrâneo a partir da África. 2.200 nunca desembarcaram. Morreram ao longo da viagem, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. Em 2018, já são mais de 600 mortes confirmadas de imigrantes que tentavam alcançar o litoral europeu. E por causa do imenso fluxo de imigração, a Europa tem se fechado cada vez mais. Cercas literais são colocadas em fronteiras por governos que querem impedir a passagem e a permanência de imigrantes vindos de países africanos que foram saqueados pela Europa em um período não tão distante da história. Mas agora, não há espaço para pensamentos humanitários no crescente movimento anti-imigração no cenário político europeu. Na Itália, por exemplo, que se tornou a principal porta de chegada ao continente, o ministro do Interior lançou uma nova campanha contra refugiados. Matheus Salvini planeja expulsar centenas de milhares de imigrantes do país e espera ter ajuda financeira da União Europeia para fechar as fronteiras italianas. Decisão que já foi tomada por outras nações europeias com a finalidade de reduzir o fluxo migratório que ainda é uma grande preocupação para organismos como o Acnur e que segue causando grande divisão entre a população dos locais que recebem os imigrantes. E enquanto entidades e governos debatem, a crise segue causando vítimas de naufrágios ou de circunstâncias degradantes nos campos de refugiados. Carregando a estigma de invasores, criminosos e até de potenciais terroristas, os milhares de imigrantes africanos e do Oriente Médio na Europa mantêm a esperança, tendo agora um herói representativo. Em 28 de maio, um jovem do Mali escalou quatro andares de um prédio em Paris e salvou uma criança de quatro anos que estava pendurada no parapeito. Mamudu Gazama, de 22 anos, ilegal no país, foi recompensado. Recebido pelo presidente Emmanuel Macron, teve a situação regularizada na França e ainda ganhou um emprego como bombeiro na capital francesa. Ao menos um final feliz, em meio a centenas de milhares de histórias sendo escritas à margem da própria dignidade humana. Bom, e para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso agora aqui dentro do estúdio com a professora Letícia Andrade, ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC de Goiás, também é mestre na área pela Universidade de Brasília e faz agora o doutorado na USP. Muito obrigado, Letícia, pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço, é sempre muito bom a gente poder falar sobre esses assuntos que a gente pensa estarem muito longe da gente, porque nós não estamos no centro de onde acontece, mas o Brasil está perto sim, nós como brasileiros, a gente tem que prestar mais atenção nesses assuntos e é sempre bom ter a oportunidade de falar disso. É sempre bom a gente poder discutir esse assunto justamente para tentar levar para o público essa percepção. Agora, a situação que a gente acompanha, principalmente na Europa, a gente vê essa migração em massa, talvez a partir de 2015 foi que isso se tornou mais forte, não é, Letícia? Sim, 2015 foi o ano que, de fato, aumentou bastante o fluxo de refugiados saindo de países árabes e do norte da África em direção à Europa. Mas a gente, os dados mais recentes da ONU mostram, por exemplo, que apenas 14% desses refugiados realmente vão para a Europa. Os outros 86% estão em países em desenvolvimento fora da Europa. Então, a gente tem mais acesso a essas informações da Europa porque é o que a mídia mostra mais por ser um país mainstream que está ali no palco das relações internacionais. Claro. Mas é a partir de 2015 que realmente começa um fluxo bem maior de refugiados. Sim, tanto que a gente até mostrou na reportagem os sírios, dos 5 milhões de sírios que já fugiram do país nos mais de 7 anos de guerra, mais de 3 milhões e meio estão ali na Turquia, que é parte da Europa, está tentando ser do bloco europeu e acaba sendo a porta principal de entrada. Sim, a Turquia abarca hoje a maior parte das pessoas que ainda estão querendo passar para o continente europeu. Então, as principais rotas são o Lampedusa, na Itália, e COS, na Grécia. Então, tem muita gente esperando, sobretudo sírios, esperando a travessia da Turquia para a Europa através do Mediterrâneo. Não é uma travessia fácil. Vários documentários hoje têm mostrado que é cara a travessia, em média 10 mil dólares por cabeça, eles fazem, eles costumam dizer, para atravessar uma pessoa. Então, a pessoa que deixa o país dela, deixa toda a família e consegue pagar esse valor de 10 mil dólares por pessoa para atravessar, a gente pensa que não é uma pessoa, ela geralmente tem uma boa condição financeira, né? Ela se propõe àquilo porque ela está sofrendo muito no país onde ela é a casa dela, mas ela não vai ficar mais. Então, a Turquia é hoje um país de passagem, a gente fala. Ela recebe muito refugiado, mas boa parte desses refugiados quer ir para a Europa. Claro. Só que aí a gente viu, nos últimos dois anos, talvez nos últimos três anos mesmo, um fechamento mais forte das fronteiras. Inclusive, a Turquia tinha várias relações com a Europa nessa tentativa de fazer parte da comunidade europeia e acabou aceitando esses refugiados, se tornando uma terra de passagem, mas parece que as coisas estão mudando. E aí essas pessoas estão esperando poder sair da Turquia, mas os países europeus não querem recebê-las, mesmo tendo um acordo já firmado entre os estados da União Europeia para essa repartição de refugiados. Sim, sim. É uma tendência não só na Europa, mas em muitos países no mundo, esse fechamento, esse protecionismo maior. Não só na economia, mas também em todas as outras questões que envolvem as pessoas receber refugiados, né? Então, a gente tem duas posições muito distintas no continente europeu. De um lado, a gente tem a Alemanha, que se posiciona a favor do recebimento desse fluxo de refugiados. E, por outro lado, a gente tem a Hungria, por exemplo, que não quer receber esses refugiados porque não se acha na obrigação de arcar com isso. E quais são esses posicionamentos, geralmente? Por que esses posicionamentos, né? A Europa tem uma grande responsabilidade moral nisso tudo porque ela ganhou o Prêmio Nova da Paz em 2014 por ter conseguido, depois de duas guerras mundiais, estabelecer um pouco de paz naquela região tão abalada. Então, todo mundo espera da Europa uma postura mais humanitária em relação à crise de refugiados. Mas não é a realidade. A Alemanha se posiciona a favor, mas a Hungria diz que não. E existem duas coisas muito distintas também que a gente tem que entender. Uma é a União Europeia e a outra é o espaço de Schengen, né? Então, nem todo país que está dentro da União Europeia também assinou o Tratado de Schengen. Era o caso do Reino Unido, que inclusive saiu da União Europeia como um dos fatores que foi estopim foi a crise de refugiados. Eles não queriam receber esses refugiados e acabaram se retirando do bloco. Mas é bem difícil discutir isso porque, por um lado, a gente percebe um alargamento do topo da pirâmide etária na Europa, né? Ou seja, a população já envelheceu. A gente tem muita gente lá no topo da pirâmide, por exemplo, da faixa dos 40 para cima é maior e os jovens estão diminuindo. Então, são famílias que geralmente têm um filho ou até nem têm filhos mais. O que acontece? Esses jovens que ainda têm, que trabalham, não vão um dia dar conta de sustentar as pessoas que se aposentaram e que vão continuar se aposentando no futuro. Então, por esse lado, seria muito bom receber essas pessoas que é mão de obra para o país, né? Mão de obra qualificada, porque quem tem condição de pagar 10 mil dólares por pessoa, geralmente é pessoa que estudou, é gente que tem condições de ocupar bons postos de trabalho. Só que, por outro lado, esses refugiados que chegam, eles também usam dos serviços públicos que o Estado oferece. Educação, saúde e a população se sente, de alguma forma, privada dos direitos que ela sempre teve, mas agora não tem mais porque a demanda aumentou muito, né? E isso é um problema grave, porque a gente tem que pensar dos dois lados mesmo, né? Os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo, só que eles esquecem que essas pessoas ajudam a erguer o país, né? São pessoas que estão usando dos serviços públicos, mas elas contribuem, elas trabalham, né? Então, elas também têm direito a usar esses serviços, como todos os outros nacionais. É uma relação de custo-benefício bastante evidente, né? A gente tem que ir para o intervalo agora, na volta do bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o Brasil nesse cenário de imigração. O país é destino para milhares de pessoas que buscam chances de uma vida melhor. Em dois minutos, a gente volta. O país é destino para milhares de pessoas que buscam chances de uma vida melhor. O país é destino para milhares de pessoas que buscam chances de uma vida melhor.